Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, eu vou lembrar vocês, para não esquecer de se inscrever no meu canal, de deixar o seu comentário, deixar o seu like e compartilhar com quem você acha que esse conteúdo possa ajudar e ser relevante. A gente gosta de compartilhar bons conteúdos, faça isso. Hoje, domingo, dia 26 de novembro, eu vou antecipar para hoje, domingo, o vídeo sobre os desacertos de Mercúrio e Netuno que acontecem no mapa da Lua Cheia. Mercúrio e Netuno vai estar colocado em posição angular no mapa da Lua Cheia, que começa amanhã, mas eu vou antecipar hoje para vocês já começarem a se prevenir, a ficarem espertos, até porque a vigência desse ciclo, que normalmente duraria um, dois dias, vai se estender por todo o período da Lua Cheia, já que ele está marcado no mapa da Lua Cheia. Tudo que está marcado no mapa da Lua Cheia tem a duração, a vigência de todo o período dessa fase da Lua, até a Lua Nova. Então, aí, pelo menos uns 15 dias para ficar esperto. Como eu falei, ele está particularmente fortalecido esse desenho planetário, primeiro, porque está no mapa da Lua Cheia, então ganha essa cara de culminância, e segundo, porque está marcado, como eu falei, em posição angular, está sendo a cara do gol. Então, vamos lá. Quais são os efeitos colaterais dessa assinatura? É a dupla campeão dos mal-entendidos, informações truncadas, mensagens não lidas ou mal-explicadas, dados inconclusivos, incompletos, que não deixam a gente chegar a uma conclusão, a gente lê, lê e não entende o que a pessoa está querendo dizer. Extravio de mercadorias nessa época do Natal, a gente manda presente, envia um monte de coisa e não chega. Malas perdidas também, malas extraviadas nesse período também de muitas viagens, muitos deslocamentos. Presta atenção em endereço errado que você envia mercadoria, ou você vai para reunião, para festa, para celebração, para confraternização, no endereço errado, no dia errado, na hora errada. Por quê? Porque ele leu assim por cima, ou a pessoa que enviou a informação, enviou a informação errada. Sacou? Cobranças indevidas, então cheque direitinho as contas que chegam. Às vezes não é nem para você, a gente abre o envelope e paga, e não era nem para você. Sacou? Valores não explicitados, aquele valor assim que a gente vê o total, a soma total, e não está explicadinho o que foi, quais são os itens que estão sendo cobrados. Aí, paga errado, paga mais. Perda de objetos, somem, desaparecem, se desintegram, se desmaterializam, claro, você esqueceu em algum lugar, e não se lembra, e acha que perdeu, ou que foi roubado, foi roubada. Tudo, em grande parte, por falta de atenção. Cabeça com muito assunto. Dá nisso, a gente faz as coisas sem prestar atenção, sem assimilar. Portanto, preste atenção em tudo o que estiver fazendo. Faça uma coisa de cada vez com atenção plena. Seja claro, explícito em sua comunicação. E peça retorno da comunicação. Por favor, confirmar recebimento. Por favor, confirmar presença. Não deixe solto no ar aquela coisa do implícito. Deixar implícito aqui não vai rolar. Seja explícito. Reveja, revise, confira informações e dados, antes de despachá-los, antes de reenviá-los. E, sobretudo, está decretado o alerta máximo contra golpes. Essa aqui é uma fase de fake tudo. Fake news, fake ofertas, fake mensagens. Cada vez golpes e fake tudo, fake news, etc. Mais imaginativos, mais eficazes na arte de seduzir e enganar. Fique ligado. 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 Obrigado.